Música 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 Hibis é um pouco greco é uma negocidade de preço, que ele vai puxar e ok agora eu estou procurando esse caminho e não sei onde... e não sei completamente, onde é o meu caminho é... é... a quando eu falo até aqui, como o Golf Rima, é... 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 é um pouco... como eu vim aqui, eu vim do Mondo eu encontrei o meu caminho é... E aí É isso aí Vamos lá no futebol Vamos lá no futebol Com controle de segurança Não podemos nosar de frecais Mas podemos, porque as pessoas estão em frecais Não podemos nosar de frecais Não podemos nosar de frecais Não podemos Não podemos Não podemos nosar de frecais 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 Então... É um pouco Não, mas ok Eu acho que é melhor que é Mas, por exemplo, é um certo Então, vamos nosar de frecais Ok, vamos nosar de frecais E agora algo que eu não me esqueci Eu não me esqueci Eu tenho 90 A 90 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 50 100 250 50 500 50 60 50 56 Israel Vamos lá em cima O que é que eu vou ver aqui? Eu acho que eu vou ver aqui, não sei. Como você acha que eu tenho o governo? Sim, sim. Não sei se você pode falar, mas é o Grimpiagos, então... A naquele gigante, como o Camp Nou, eles são... Eles são... A naquele lugar, a naquele lugar, a naquele lugar, aliás, os palpins, oito, os palpins, e os palpins... Oito, 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 Amém. Márcia! 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 Amém. Obrigado. 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 Oh, shit. . . . O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?